A audiência do crime de jovem que foi morto após roubo em estabelecimento em Sorocaba. Detalhes ao vivo com o repórter Edilson Júnior. O que é que você tem pra gente? A audiência começa à tarde, logo mais, né Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a você de casa que acompanha o primeiro impacto regional. É isso mesmo. Começa hoje no Fórum de Sorocaba a audiência do caso Eric, que é aquele adolescente, aquele jovem que foi morto a tiros após um assalto na mercearia do pai dele, na Zona Norte. Esse crime foi no ano passado, né? Os dois suspeitos, então, desta morte, eles serão ouvidos hoje no Fórum aqui de Sorocaba a partir das três e meia da tarde. Pra gente relembrar esse caso, o caso do Eric, esse adolescente de 16 anos, ele morreu após ser baleado no Jardim dos Eucaliptos, que fica na Zona Norte de Sorocaba. Temos algumas imagens aí que vamos rodar com a ação dos criminosos. No caso, segundo relato de testemunhas, a vítima estava trabalhando na mercearia da família quando dois homens armados anunciaram um assalto. Esse crime, esse caso, foi no dia 24 de outubro. O jovem teria entregado todo o dinheiro do caixa, mas no momento que os criminosos estavam fugindo em uma moto, o menor foi atrás e um dos indivíduos suspeitos acabou disparando contra esse adolescente. O SAMU tentou reanimar o jovem, mas infelizmente ele morreu ainda lá no local. Os familiares agora, esse crime, ele comoveu as pessoas aqui em Sorocaba, acabou comovendo as pessoas aqui em Sorocaba, que fizeram várias homenagens à época, pedindo justiça, protestaram ali no bairro também, enfim. O corpo do Eric foi sepultado dois dias depois e ele acabou aí deixando os pais e também irmãos. Barazal, esse que foi um crime muito triste, um crime que comoveu aqui a cidade de Sorocaba e hoje tem essa primeira audiência que vai ouvir esses suspeitos do crime contra o adolescente. Então, porque na verdade, puxa vida, o rapaz ajudando o pai no comércio, o comércio da família, os caras não levaram praticamente nada, né? Houve ali, não sei o que aconteceu, que pai e filho estavam indo atrás dos bandidos e aí eles atiraram, né? Não sei o que deve ter acontecido ali para que os dois possam ter descido a rua atrás dos bandidos. O fato é que essa situação pode realmente provocar uma tragédia como provocou. De qualquer forma, a vida desse rapaz muito novo, ajudava a família no comércio, sabe? Enfim, era um cara que todo mundo gostava. Não dá para a gente aceitar uma coisa como essa, que você está ali trabalhando, recebe os bandidos, que os caras invadem a sua área de trabalho e tal, enfim, aquele seu espaço e ainda vão e matam o filho, o seu filho. Pô, isso daí não dá para aguentar, hein, o Edu. E o, aliás, o Edilson, aliás, Edilson, hoje à tarde começa essa audiência aqui em Sorocaba, não é? Você tem horário mais ou menos ou não? Três e meia da tarde, Barazal. Três e meia, tá. Então você vai acompanhar, né? Vamos acompanhar, vamos seguindo acompanhando esse caso aí que teve muita repercussão ali na época do crime. Em outubro, esses criminosos, eles foram presos ali pouco tempo depois. O primeiro homem, ele foi preso em dezembro, no dia 8. De acordo com a polícia, esse homem, ele já tinha outras passagens, tá? E um outro foi preso este ano, no dia 26 de janeiro, e que a polícia encontrou este segundo suspeito da morte do jovem Eric. Esse suspeito, inclusive, segundo informações da polícia, ele tinha participação em outra morte e também fazia parte aí de um grupo criminoso. É o que a gente sempre fala aqui, né? Infelizmente, os bandidos que matam, eles estão soltos por aí e já respondem. A grande maioria responde a outros crimes. E aí o que acontece? O cara tá solto, vai praticar mais crime e vai causar mais tragédia. É este o caso que a gente tá falando agora, né? E como seria bom se a justiça fosse realmente mais dura, pudesse colocar os caras na cadeia, não solta, matou alguém, crime, hediondo principalmente, ah, mas crime hediondo já não sai, Barazal. Ah, não quero saber. É um negócio impressionante o que tem de bandido na rua repetindo a ação criminosa. Ou até avançando ainda mais, piorando ainda mais em termos de ação criminosa. Porque esses caras não têm ponto, né, Edilson? É, exatamente, exatamente. Eu quero falar o seguinte, pra que que o cara atirou ali? Fala pra mim. Pra que que o cara atirou, o bandido atirou? Pra quê? Só pra matar o moleque? Né? Ah, mas os caras estavam indo atrás. Não importa. Pra que que o cara matou o moleque, tá? E depois, a Fernanda tá me passando aqui no ponto, que em depoimento à polícia, os caras confessam que matou, eu matei o primeiro que atirou, né, que pegou o moleque. Matei, não tava sem arrependimento, no depoimento, tá? Agora, no julgamento, vai ser tudo santinho, né? Com respeito ao advogado que vai defender os rapazes aí, porque tem que ter a ampla defesa mesmo, com respeito ao trabalho dele, a defesa técnica, agora vai virar tudo santinho, né? Sentado lá no banco dos réus, é tudo cabeça baixa, tranquilo e tal. Vai na hora encarar os caras aí. Pra que atirar no moleque? Pra que atirar nos caras? Já tava indo embora mesmo. Só a ponta, só a arma, mas não atira. Olha lá, é sangue ruim mesmo. Edilson, você vai acompanhar esse julgamento aí à noite, no Noticidade, a partir das 7h20, com a Jaqueline França. Você traz um VT, tá bom? Combinado, Barazal. Combinado, Barazal.